É, amanheceu E nós não chegamos na entrega ainda Meu Deus Que tanto que nós se enrolamos E nem se enrolamos muito não Me amei direitinho, saí bem tarde Aí demos umas duas paradinhas, três Três paradas, acho Daí paramos na Costa Brava Daí paramos na Pedagos da Barra do Toro Paramos no São Lourenço E agora estamos aqui Rodoviário tão cedo Só pra chegar na entrega ali e botar pra dormir Eu acho que não vai dar a dormir Caraca Vamos ver Queria dormir pelo menos uma horinha assim pra dar uma descansada Depois eu que vá pra Jacareino Ai, é pra acabar Tô atorado a fome O Igor ficou pra trás e ele não aparece mais Olha Olha Falta 30 km ainda Tu pode chegar lá na entrega Você tá ficando é louco A roça é plug-a inteira Esse caminhão dele Boa noite O meu chão Nego do céu Você tá ficando é louco, meu Esse 29 que tá indo, velho Tá ficando é louco Se quiser atrapalhei ele Carro quase carregado já Hoje deu boa Carregar cedinho Agora é Agora é dez e pouco Um carvãozito Aí Preitinho Pra abrir a lona vai ser uma maravilha Olha Tu é doido Faz dez palets só Quatro Cinco mais um meio Tava chupando uma laranja Deixa eu jogar essa lona em cima Depois amarrar e dar Pra casita Bem de boa Passar uns três rondantes e já era Segundo Nós temos naquele naipe Produção a mil Andando as vidas lá na pijona Opa, tem uns vidinhozinho aí Pra vocês ficarem assistindo aí Durante as férias coletivas Esse final de semana Acho que é o final de semana Essa semana eu vou descer pra praia Com o Março Vai lá Ajeitar a casa lá Limpar e coisarada E arrumar, organizar Eu não sei se vai passar o Natal lá ou não Eu sei que a virada vai, né Na virada é uma pena No passado eu passei a virada com eles Eu falei Meu Deus do céu Mas nós enlouquecemos Bebemos e coisarada Olha aí Foi top Top, top, top E aí Tem que descer pra lá Pra limpar as coisas Organizadas E daí ele tá fazendo a casa dele Tá fazendo um baita de um casarão Lá, uma mansão Olha E daí Ele tem um barraquinho lá de madeira Pra ficar Os quartos lá Câmbio e coisarada Pra dormir E aí Nós vamos pra lá Pra ajeitar, né Que ninguém é povo Esse Igor é bobo Esse Pia é gente boa demais Demais Tudo tá é louco Quando entrou ali Ele era bem quietinho na dele Até não tinha Eu não conhecia ele Não tinha muita intimidade Depois fui pegando intimidade Olha É gente boa demais Você tá picando É louco Amigo Olá Nossa Meu celular Tá pegando fogo Olha aí Se não entortar Não é eu, né Entortou já a carga Eu sabia Que não ia dar certo isso Ai Que bosta Eu não vou desamarrar Ficou um pallet em pé Sozinho ali no meio Essa bicha não ia dar certo Que ia virar Vamos passar uma cordinha Só pra Segurar um pouquinho mais E Já era, né Aí, ó E virou Outro lado Outro lado Que beleza Beleza, mané Tem que bater palet De carvão amanhã Vai ficar bonito Batendo palet De carvão A gente vai virar Esse aqui também, ó Igual que tudo Essa desgraça Não tem o que fazer Só amarra pra não cair de vez E aí Tá roando Tá roando na lata Poxa, esse aqui ficou granel, esse que eu tô em cima, meu deus. Que cagada que deu, meu deus, o que que tu fez, meu deus? Tempo pra acabar, sabia que ia dar isso. Os palhos não ficam encostados na tampa. Aquele ele tava sozinho no meio, olha. Tá bom, não caindo, tá bom. Se cair eu acho que não vai. Relaxa. Tempo pra ficar aqui. Tempo pra ficar aqui. Tempo pra ficar aqui. Sentimento por aqui. Não. Podiments por aqui. Tempo para ficar aqui. Não há. Olha o teu perno Nossa, ficou apertado Sentiu uma loucura Olha o bem, me deu Que ponto Ai, ai, ai Bater carvãozinho amanhã Eu te liga Não é o que faz Para você para não virar mais nenhum Senão lascou Em vez Me bateu uma saudade Eu te liga Eu te liga Eu te liga